Música Fala galerinha do Youtube, Ladies Pardas e Lóis Pardas de volta aqui com vocês no Comis Alive aí pessoal Olá Olá Gente Alô Paulo Alô Tudo bem Tudo bem Tudo bem pessoal Bom galera, como eu prometi que eu traria mais meninas, né? Tá aqui o Wolf, né? Que tá aqui no casal, tem o nome de Wolf, mas é a Mari E aí Mari, tudo bom? Sim É mais uma Mari, mas não é a Mari que tinha aqui E também tá a Rafinha Acho que não conseguiu chegar aqui, né Rafinha? Onde é que você tá, Rafinha? Tô perdida A Rafinha está perdida no mapa Pode puxar Segue Opa, está de dia Pode puxar elas? Segue o sol então, né? Puxa ela pra aquela, vai ficar alagada, mas é melhor Que é isso, Lorde? Que posição é essa? O Lorde tá vendo o que tem aqui em chão Tem formiga? Segura a meditação Eita, um Tigrex atrás de você E trazendo aqui de volta o nosso amigo Tigrex, né Tigrex? Você sumiu porque você tava malhando, né? É, eu malho muito Puxando o ferro Você tá assim Meio marombado, né? Sabe o que é que era? É Puxando o ferro toda hora É... Bom, galera, o que a gente fez por aqui? O Lorde fez o muro, né? Sim, sim, sim Parte do muro E eu comecei aqui a plantação Gente, tá muito bonito, olha Tá muito colorido Tá muito gay Não, tá gay não, tá bonito Tá gay sim Então tu vai comer um monte de gay Que isso aqui vai servir pra fazer as comidas Que... Meu Deus, como é que é? Eita Calma aí, né? Tu vai comer um monte de gay O horário não permite, Lady O horário não permite E nós pré-definimos agora Algumas profissões Que não vamos deixar uma pessoa só Em cada profissão, né? Então o Aveson é o cozinheiro E a Mia também vai ser cozinheira Só que concorrente do Aveson, né? Isso aí É isso aí Aí o restaurante Deixa eu até mostrar aqui em cima o restaurante E Paulo, você tá onde, Paulo? Eu posso saber? É O Paulo, galera Ele já tá lá no tribunal Ele tá querendo ser julgado Só acho, viu? Eu tô mesmo Aqui... A gente tem um porno aqui, é Eu não sei de quem é isso aqui Mas eu acho... Hoje eu vou contar a verdadeira história É, aqui é o restaurante do Aves Que a gente já mostrou E a Mia tá fazendo aqui na frente Tá bonito, viu, Mia? Valeu Tá bonito o negócio aqui, viu? Aí, óbvio que a gente vai comendo O que tiver mais barato Caramba, tá vindo um monte de Steve Credo Por um instante vocês pareciam Um monte de Herobrine correndo Mas, gente... Mas é Herobrine Mas é o quê? E quem disse que não era? A gente tá indo com promoção de sopa Já te digo logo Tem promoção de sopa? Cadê, cadê? É mentira? Pode comprar aqui Ó, a residência dele Não tem nada de iluminação Ah, e só contando que tá essa escuridão Porque o homem da energia, né? É, nossa Tem suco de amora Suco de maçã Nossa, eu tinha entendido Suco do amor De ir comprar fácil Mas cadê a plaquinha Pra gente comprar, Weivson? Tá do lado Eu não enxergo Tá tudo escuro Se colocar à noite Vai sentar sozinha as lâmpadas Tá muito escuro pra mim É Você tem que reclamar Que o pessoal da hernesia, sabe? Né? Eu não posso usar tocha A gente não pode usar tocha E também não pode Então vou mostrar pra vocês agora O tribunal, né, gente? Vamos Vamos Como é que vocês dizem? Como é que você diz o quê? Vamos julgar O réu Por que vocês estão botando pontinho no chat? Só vejo pontinho, 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 pontinho Ó, pontinho São todos fugas É que a gente tá imitando Lá vem o Torreiro O'Brien correndo Agora vem o Lord Nossa, só agora é a previsão Né? É, como a gente não encontrou Nenhum advogado O que que a gente vai fazer? Chamar meu pai A gente A gente vai fazer um Júri popular Digamos assim, né? Só que aqui como também Não tem energia Por que que aqui tem energia? Tem ali a eliminação daquele negócio ali Por que que ele tem energia? Aqui não tem energia não Isso tá claro Tem uma lâmpada acesa ali, ó Sabe que lâmpada são essas? É as luzes do fio do túnel As pedras luminosas Mas eu vou desativar os shaders aqui Pra poder ficar mais clarinho pro pessoal Vamos lá Cadê o... Ah, Paulo, tudo bom? Gente, eu tô perdido Também tô Eles não sabem nem o tubo não É perto da faculdade, gente Né? Porque, tipo assim Eu tava no canto Aí tava todo mundo Aí daqui a pouco Quando pensar que não Todo mundo sumiu Né? A gente é muito sumidor A gente é ninja, cara Eu tô perto Eu tô perto da igreja Que olho preto Eu já tô aqui sentadinho esperando Eu caí Vai ser aonde? Ali na frente, Lorde? Vamos acusar junto Na frente Bora É nóis Mas se a gente não tem Não tem juízo O caso é julgar A empresa de energia Que não está instalando energia Na casa de todo mundo Está enrolando E ainda julgar Por que que eles estão cobrando A conta Eu quero reabrir um caso aí Que ficou Deciso Que, tipo Ele matou meu filho E eu nem sabia da história Não, mas ele prestou Serviços administrativos E tá Ele matou meu filho Ele matou meu filho Ficou os dias tudo off No servidor Entrava no servidor Só pra zoar E faz uma coisa Fica quieto Projeto de mendigo Nossa Olha aí Tá agredindo Tá agredindo Mais uma denúncia Pessoa descontrolada Né? Isso aí é crime, tá? Aqui nesse tribunal Me mostra o seu policial Vai Só só eu Ou o pessoal Todo mundo tá com faca Na mão aqui Dentro do tribunal É, né? O Gusto tá com a peixeira, né? Uhum O Gis tá ali Do lado de fora Aventura Como sempre A nossa autoridade Não está presente Né? O Renan Essa autoridade Sem não, viu? O que que você acha? Né? Tá muito fraca Essa autoridade Nós estamos sem polícia Tem cara de De Eu só tô observando Essa torreira Quem vai ser demitido É político É político Bom, galera O Wally tá aqui, né Wally? Sim, tô aqui Eu não consigo ver Você também vai ter que Ter algumas perguntas Vem cá Você quer sentar aqui Na cadeirinha Do lado do Paulo? Ah, se eu tô indo No lugar errado Ele tá sentadinho aqui Nessa aqui? Você tá paradão aí, menino Eu sei Você tá parado Você tá parado Tipo, olhando pro chão Mó triste, filho Ele está por telepatia Nessa aqui Não, nessa aqui? Não Ele tá pensando Ah, eu acho que você Que tá naquela ali Ah, melhor não Ele é gordo Ele não passa ali, não Eu mandei você Eu mandei você Não comer aquilo tudo, rapaz Eu tô travado Ele não passa, ó Ele não passa, Lorde, ó Tá vendo? Eu tô preso no portão Aí Meu Deus, velho Deixa eu sentar Aí, pronto Verdade Como é que vai ter Um McDonald's aqui? Fazer um regime Bom, e aí, senhor? O que que o senhor Tem a dizer? Eu? É? Eu nada, ó Culpa do Paulo Essas coisas aqui Eita Culpa é sua, Paulo? Apontou dele, hein Eu não sei Meu sócio simplesmente Não faz nada aí, ó Não tenta defender Pra ele Tanto faz, tanto fez Então eu passo a palavra Pro Gus Por quê? Por quê? Não sei lá Tem que passar a palavra Pra alguém Aí passa pra mais idiota Nossa Eu exijo que esse vagabundo Seja demitido Por favor De quê? Tu? Você não exige nada Só exige quem faz alguma coisa Você não faz nada Eita, matou Matou Vai ter que ser preso Vai ter que ser preso Matou Matou em plena gravação O Ju O Gus De novo O Ju Matou uma pessoa Que a gente tinha O Gus Não adianta ficar foragido Não Que a gente caça, viu? A volta Tá vendo? Cadê? Eu acho que Cadê a ideia Voltar pro túmulo Voltar pro túmulo Volta Cadê a polícia nessa hora? Não tem polícia E cadê o Lorde matando eles? Não tem também, gente Ah, você vai ficar chorando aí? Ah, ele me matou Eu tô no túmulo Relaxa, eu tô no túmulo Tô chegando Então, senhor Paulo, ponto Nossa, quase Leide Quase que você falou Meu nick De 2009 Do Rabu Sério? Você jogava Rabu? Era Paulo Potter lá Era Paulo Potter Ele jogava Rabu, sim Tá condenado Mil anos de cadeia Ah, o Guxo quer casa comigo Guxo? Nossa Eu vou recusar com tanto gosto Mas com tanto gosto Bom, sério É impressão minha Ou o player tá me pinando a bunda? Oi, eu não tô fazendo nada disso Oxe Carmo Eu tô aqui Eu sei que tá de boa Esse é o tribunal Ou uma boate? Eu pensei que ia ser julgado Sim Mas Só que na falta de um juiz Então vai tu mesmo, Lorde Como é que fica essa bagaça aí? Seguinte Tá na frente Não consigo ver o Lorde não, Leide Seguinte Eu saio da frente Fiquei em cima da mesa Pronto Eu vou explicar aqui O que que aconteceu aqui O Paulo queria disponibilizar já a energia Mesmo sem ter as luzes para vender, né? Para a gente poder usar a energia, né? O 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 Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu Não Você mexeu também? Você foi de acordo com disponibilizar a energia Sem ainda poder vender as lâmpadas? Não Esse não aí Esse não aí Como é que fica esse não aí Preocupado? Posso falar agora? É que eu Eu provoquei o acidente lá na empresa E aí acabou acabando a energia elétrica Essa parte foi minha Não, mas isso aí Acidentes na empresa Todo mundo tem, né? Eu quero saber quem foi que tentou disponibilizar a energia Mesmo sem ter Não Posso falar agora? Pode Eu quero contar a história que realmente aconteceu Tá? Tá, conte por alma, né? Que você não está aqui É, porque Eu vou voltar Calma, eu vou falar Foi assim Primeiro de tudo Eu não queria disponibilizar a energia Sem ter as lâmpadas pra vender Quando eu puxei o cabo Lá dos quatro painéis solares Que eram exclusivos Pra vocês dois Que eu fiz Ou seja Eu fiz quatro painéis solares Só pra gerar a energia Pra fazenda de vocês toda Que eu sei que era grande Coloquei os painéis solares Puxei o cabo E liguei o supply Lá Na fazenda de vocês Já tinha lâmpada pra vender Sim Nessa época Já estava tudo certinho Pra vocês irem lá comprar Já tinha dado até a conta Ou seja Eu estava esperando a gravação Pra vocês irem lá e comprar E colocar em gravação Pra mostrar como seria Só que O Wilde Ele fez alguma coisa lá Que ele ligou o cabo Que era só pra vocês Os quatro painéis solares Eram só pra vocês Ele ligou os quatro cabos É Na rua Na No resto da cidade Ou seja Ele sobrecarregou A energia Que ocasionou Explodindo E destruindo Toda a loja Ou seja A culpa não foi minha Eu não tive culpa de nada Ela estava tudo planejado Pra gravação E a culpa é totalmente Inteiramente Dele Ou foi dele Não foi nada Totalmente não é não Então Eu quero dizer Peraí Ó Temos outro caso aqui Me falaram ali Que A explosão Quando aconteceu O Wilde não estava na empresa Quem estava na empresa Era o senhor Quem te falou isso Eu não escutei nem eu Ué Ele estava mexendo Nos paredes solares E eu estava organizando a loja Colocando as coisas nos baús Quando eu olhei pra cima Tava um rombo E os baús Estavam todos destruídos É Tá bom Eu acho justo Que como indenização A gente tem o primeiro mês De energia grátis O que vocês acham? Também acho Também acha Também acha Também acha Eletricidade esparda Não quero mais Estou deixando a empresa Estou vendendo as minhas ações Para ele Totalmente dele Agora é só dele Agora eu vou tomar Outro rumo na minha vida Gente eu estou jogando Um joguinho aqui Que chama Minecraft Aqui nesse computador Gente é muito legal Esse jogo Mano que louco Olha só Aquilo ali Chama tripa Aquilo ali explode Cara Cuidado Tripa 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 É muito legal Esse joguinho aqui Gente Pô Quando é que vai ter Eletricidade mesmo Que eu estou querendo Jogar esse jogo Na minha casa Pô Eu quero falar outra coisa Como é o nome daquela Geleia verde ali Ó Aqui ó Pode falar agora Pode É Eu estou me retirando Da empresa Agora para toda a cidade Aqui ó Me escutem Cidadãos americanos Estou me retirando Da eletricidade Está ficando toda Por conta dele A culpa não foi minha Eu fiz tudo certinho Uma coisa levou a outra E já como eu fiz o prédio lá Eu vou vender o prédio para ele Tá Então Eu não faço mais parte de nada Você fazendo isso Você vai estar Você vai ter que assinar Um papel Que nunca mais vai voltar A trabalhar com a eletricidade Posso assinar sim Cadê Bora Assina aqui no PC Deixa eu pegar aqui o papel No PC Pô Mas não tiram Manicraft não Por favor Pô Pô Você fechou Manicraft Aff Vem Vem embora Pronto Está assinado o contrato aqui Você vai ficar desempregada? Não Ele pode Trabalhar com roupa Com o que? Roupa Você vai ser estilista? Uhum Bom Só lembrando pessoal Que também nós temos a Rafinha Que é estilista Né Rafinha? A gente vai concorrer agora Então vocês vão ser concorrentes Inclusive A gente pode inclusive fazer Inclusive Inclusive Eu falei dois inclusive Inclusive A gente pode inclusive fazer um inclusive 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 A gente pode fazer um desfile de moda Com os dois estilistas Aqui o Jack Claro que é Claro se tiver energia lá Né Vai ter que ter Vai ter que ter os modelos Né Vai ter que ter os modelos Gente Eu não quero que você seja meu modelo Porque ele vai cagar toda a rua A gente pode ser os modelos É verdade A gente pode Todo mundo aqui Desfilar na passarela Luz na passarela Que lá vem ela Quem pagar melhor O seu modelo Cara de pera Cassina A gente vai ser o modelo De quem pagar melhor Né É pode ser Né Nossa O que que tá acontecendo aqui O que que tá acontecendo aqui O que que tá acontecendo aqui Já tá com o novo look Aí ó Olha o tamanho desse homem Olha o tamanho desse homem Com a saia Tá linda Tá linda Olha o tamanho desse homem Tem carão pra vestir? Tem carão pra vestir? Jesus Ó Levanta a saia dele não Como é que o lógico é de olho azul? Ele botou o lente É lente É lente É lente É lente É lente de pantalha Ó Temos aqui o Ó Esse daqui Devia trabalhar Sabe o que agora? Com o nome daquele cara lá O rei dos corno lá Meu Deus Como é? O Hellboy Não tem o O Hellboy me lembra o Não tem o O da sofrência lá Que realidade O que tem a Que usa até um girassol no bolso aqui Não sei se o senhor Não lembro mais É senhor do girassol Eu discordo Eu não aceito É falcão É falcão É falcão É falcão É o rei dos corno Olha só Eu sou diva Não mereço isso Bom galera O que que eu disse Tá o tempo todo parado Só olhando pelo vidro Que medo Ele só tá coletando informações Gente Eu tentando passar pelo vidro Ok né Por que eu não ganho a placa aqui Parece uma porta de vidro Isso daqui Não é? É engana besta gente Eu tô segurando Por que que você grita igual a mulher? Olha Lady Lady É o seguinte É estranho dizer Mas É É o que? É É a vida É a vida É o paci do parado É o que? Play Todo mundo que acha play viado Coloca no chat Não Ah fi Bom Vamos ver Tem quantas meninas E quantos meninos Agora no servidor Vamos contar Vai Paulo Um Três meninas Três Não Quatro Ô gente Pera aí Ô gente As meninas pra cá E os meninos pra lá Eu escutei alguma explosão Só eu que escutei Sim Eu escutei também Não Não é sério Gente não Sacanagem Eu escutei explosão Meu mine tá sem volume Então eu não vou escutar nada Eu jogava com o mine sem volume Como se a live 3 Que era muito surto Uma pessoa só Explosão Eu escutei explosão É sério É sério Eu não tô zoando Será que foi o gerador Do 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 De novo Será Não Tá longe O que é isso aqui hein Olha o Que Caramba 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 Ai meu mine travou Não vai dar pra ver Babaco Nossa Explodiu Nossa Nossa Explodiu tudo Explodiu todo Explodiu Explodiu Vocês desligaram lá no meu Minecraft, vocês viram. Aconteceu isso aí, ó. Uhul, bora roubar, bora. Mas a explosão já pode ser causada com TNT. Eu não ouvi explosão, não? Nem eu, mas eu precisei o volume, né? Eu escutei. Não, vocês não viram colocar por mim, não? Olha só. Não tem redstone, mano. Tem bloquinho pelo chão. Eu acho assim que foi o giz. Mas a explosão já pode ser causada com TNT. Não tem nenhum sistema. Quem tava fora da delegacia? Não tem nenhum sistema no chão? É, não tinha nenhum sistema no chão. Mas... Se não tinha nenhum sistema no chão, como é que explodiu? Deve estar alguém aqui. Ai, começou. Tinha alguém aqui. Eu acho que é. Colocaram com isqueira. E tinha um monte de TNT do lado uma da outra. Mas tava todo mundo lá. Você vai querer fazer um... Faz uma observação. Se tivesse muito TNT... Ia explodir aquela parte ali no centro. É, TNT ia voar. Mas não voou. Não voou. O que foi isso? Porque... Parece um Hulk, pelo menos. Explodiu direitinho a parte de dentro do prédio. Será que foi um monte de... É verdade. Explodiu a parte de dentro. Se tivesse muito TNT. Ela ia dar outra explodir pro lado e ia sair pra fora também. Ai, meu Deus. Ei, ei, ei. Que doideira. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Eu adoro quando eu vejo uma batata... Ela começa carnaval e... Xuxa... Tá querendo trocar de assunto, é? Foi tudo, né, Paulo? Eu tava o tempo todo travado ali, olhando pro céu, Enquanto com o Minecraft, dava Red, Time Out... Então por que você tá querendo trocar de assunto, hein, meu amigo? Porque a leitura faz acabar com o vídeo, eu tenho. Eeeeee... Eeeeee... Desculpa, eeeeee... Essa qualquer... Já chega, acabou. Acabou. O jogo virou, mano. Mesmo. Acho que o jogo virou. Tem alguma coisa a ver com o negócio de energia, não? Sei lá. Eu acho que tem. Tudo culpa do Ayo. Mete energia dentro do banco. Tá querendo. Paulo, você me abandonou, Paulo. Abandonei mesmo. Abandonei mesmo. Abandonei de novo. Quer ver? Ó, gente, agora eu tô de volta com o Ayo. Pronto, gente, eu não tô mais. Abandonei de novo. Vou abandonar de novo depois. Fica aí achando que eu não abandono, abandono. Gente, eu sei quem foi. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Engraçado que... O cifrão não explodiu, né? A gente vai depois descobrir quem foi que fez isso daqui. Que eu não sei o que foi, né? Não parece ser TNT, não. Eu acho que é o Ayo. É tudo bem. É tudo bem. Mas é isso aí. A culpa é sempre minha, cara. Opa, o falador. Cala a boca essas coisas. Não esquece de passar no canal de todo mundo que tá aqui. O Ali já tá fazendo os tutoriais de energia, né, Ali? Sim, sim. Na verdade, ele já fazia. Que foi o motivo que ele veio pra cá. Se você quer aprender como é que funciona. Pra ele explodir a casa dos outros assim. Valeu, valeu todo mundo. Valeu, meninas. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, meninas. Gente, agora tem meninas no servidor. Vocês podem casar, se quiser, né? Prefiro ainda casar com o NPC. Só que tem uma aqui que não pode casar. Essa daqui tá proibida. É mesmo a rapinha. A rapinha não pode casar. Ô, gente, ó. Vou fazer unidunite pra casar, ó. Unidunite, salamem Miguel. Lorde, eu escolho você. Que? Nossa. Tanta menina. Entendi. Revelações. É uma espada. Ô, player. Aí você olha pro meu tamanho e fica com medo. Tá, isso aí. Valeu. Não esquece de deixar aquele like maroto. Vai pindar levo, mentira. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau. Nossa, se eu estivesse aqui ia ficar legal. Fui. Meu Deus.